No final da tarde de ontem, quinta-feira, dia 14 de setembro, a polícia militar conseguiu estourar mais uma boca de fumo aqui no município de Monte Alegre. Desta vez, no bairro do Curaxiú. Ontem, mais uma operação de combate ao tráfico de drogas no município de Monte Alegre. Após um levantamento de informações, chegou-se a uma residência, onde quatro homens se encontravam naquele local, possivelmente embalando entorpecente, tanto é que foram localizados 14 papelotes de entorpecente, pouco mais de R$ 2 mil de valor em espécie, celulares, relógios e outros objetos, balança de precisão. Então, diante dos elementos encontrados pelas guarnições que estavam na operação, esses quatro foram com desfileção de polícia civil e apresentados. O delegado de autoridade policial autuou um em flagrante pelo crime de tráfico e agora está disposto na justiça. Trata-se já de um velho conhecido da polícia, o Felipe José Pacheco Albarado. Ele que já tem passagens, inclusive, pelo presídio também por tráfico de entorpecentes e outros crimes. Ele é conhecido aqui na cidade como John Sexy, isso mesmo. O John Sexy da droga foi preso na tarde de ontem, no bairro do Curaxi. Já é reincidente nessa prática delitosa de tráfico de entorpecentes e, mais uma vez, ele foi conduzido, foi preso, recebeu o voto de prisão, foi conduzido e vai responder pela sua conta ilícita perante a justiça. O elemento estava usando uma casa alugada para que pudesse vender o produto entorpecente. Esse modus operandi já é de nosso conhecimento, onde o frator da lei loca uma residência, fica mudando de endereço para dar andamento nas suas práticas criminosas. Mas a polícia militar está atenta a essa prática, tanto é que ontem mais um traficante foi preso. Felipe José Pacheco Albarado, o John Sexy, está agora à disposição da justiça. Ontem, na noite de ontem, recebemos essa apresentação da polícia militar e já iniciamos os procedimentos, estamos realizando as oitivas e será concluído no prazo legal. Será encaminhado para a justiça para que o elemento tenha também a audiência de custódia? Exato. Todos os que forem responsabilizados e autuados em flagrante serão encaminhados para a audiência de custódia, quando o judiciário desfile.